Oi, oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um passo a passo que eu acho que vocês vão gostar muito. Eu precisava fazer um topo de bolo, de palhacinho, e aí eu trouxe esse aqui, gente, olha que fofurinha, tá? Eu trouxe toda a modelagem dele, ele ainda não tá na base, eu não sei se a claridade aqui tá boa, tá? Ele tá com 9cm, assim, sentadinho, e em pé, se vocês fizessem ele em pé, ele daria mais ou menos uns 15cm, tá bom? Espero que vocês gostem, que curtam, compartilhem aí pra me ajudar, dá o seu joinha, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Começando sempre pela cabeça, vocês sabem, bolinha de 30mm, 35g de massa. A massa sempre sovadinha, a massa que eu uso é a massa do mundo das massinhas, eu tô usando a massa natural e o corante em pó da Saramanil Pele Clara. Deixando ela bem lisinha. Vem a melhor parte, o melhor lado, o lado que tá mais bonitinho, pra poder trabalhar, tá? Aí eu vou tirar aqui a região dos olhos, de leve primeiro, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, e vou afundar mais o dedo de um lado e do outro lado. Porque aí ele já me dá aqui aonde vai sair o narizinho do bebezinho, tá bom? Com o meu pincel modelador, eu vou fazer o narizinho dele aqui, vou fazendo o formatinho que eu quero. Eu venho ajeitando com o dedo ou com a esteca, cada um faz como tem mais facilidade, tá bom? Mas é um nariz pequenininho, porque é um nariz de bebezinho, tá? Aí eu vou vir aqui, olha, e eu vou pegar uma esteca aqui pra mostrar pra vocês. Geralmente eu não uso a esteca, tá? Eu tô pegando só pra mostrar, é uma estequinha roliça aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer essa marcação desse lado e essa marcação desse outro lado, assim. Só que eu não faço, tá? Eu venho só com o dedo direto e vou marcando. Assim, ó, jogando pra cima. Tá? Que ela faz uma bochechinha aqui. Ó, desse jeito. E aqui permanece gordinho, tá bom? Tá desfocando, né? Com a estequinha gravata do jogo menor, da Bluestar, eu vou vir aqui, ó, vou colocar ela aqui. A minha tá sujinha, gente, vocês não reparem, tá? Ó, dou uma levantadinha e pra cá e pra cá, ó. Que eu vou abrir a boca um pouquinho. Tá vendo? Tá estranho, né? Eu vou aqui, ó, encostar o pincelzinho modelador. De cada ladinho. E eu vou fazer o lábiozinho de baixo aqui. Tanto pode ser com pincel modelador, como pode ser com qualquer estequinha rolicinha, tá bom? Ó. Que bonitinho. Já fez uma boquinha. Eu vou pegar o pincelzinho modelador e vou arrumar aqui dentro da boca, ó. Só pra ficar lisinho. Depois eu venho dando mais uma fechadinha de novo. Tá bom? Eu venho aqui, ó. Encosto aqui dos dois ladinhos. E o meiozinho aqui, ó. Pra fazer esse formato da boca. Eu gosto de dar uma baixadinha aqui dos dois lados. Ó, pra fazer esse formatinho. Que eu acho que boquinha de neném tem sempre esse formatinho, né? O nariz eu tô achando um pouquinho tortinho. Eu vou empurrar ele um pouquinho pra cá. E a gente vai ajeitando assim, tá bom? O meu bebezinho vai ter um dentinho aqui dentro. Vou colocar só o dentinho de baixo. Eu vou pegar uma massinha branca. Um pedacinho bem pequenininho. Tá? Ó, vou fazer assim. Com a estequinha de faquinha. Eu vou fazer essa divisão aqui no meio, como se fossem dois dentinhos, tá bom? E eu vou colocar aqui. Eu vou abrir só mais um pouquinho. Pra me dar o espaço de colocar o dentinho aqui dentro. E depois eu fecho de novo. Ó. Com a estequinha assim, a de faca, eu venho ajeitando ele aqui. Colocando na posição certa. Ele deu uma marcadinha, eu ajeito aqui. Tá? Assim. E eu fecho aqui de novo. Que aí o dentinho fica lá dentro mesmo, ó. Bom? Eu vou só fazer assim, ó. Com a estequinha. Pra puxar um queixinho aqui, ó. Depois eu vou colocar mais um pouquinho de queixinho, tá? E eu vou dar uma empurradinha aqui, ó. E eu aproveito e dou mais uma levantadinha na bochecha. Esse movimento que a gente faz aqui, ó. Já dá essa altura aqui pra boca. Tá bom? Que a boca não é chapada, olha. De perfilzinho. Como é que fica. Tá bom? Depois eu vou pôr só um queixinho aqui. Eu vou remarcar aqui. Porque é esse furinho aqui que dá o aspecto de riso que ele tá. Tá? Sempre ajeitando. Aí eu vou abrir o buraquinho do nariz. Qualquer estequinha de ponta fina, esse aqui é aquele joguinho, eu acho que chama lápis da Bluestar. Eu vou aqui, ó. Abrir, eu vou... Deixa eu pegar um ângulo legal aqui pra vocês verem. Vou colocar. Ó. Eu vou colocar aqui e puxo. Coloco aqui e puxo. Ele já faz meio que o formatinho, tá vendo? Aí eu venho aqui com a esteca faquinha e dou uma rearmadinha nele. Tá? A gente ajeita. Agora vamos colocar os olhinhos dele. Eu vou usar esses olhinhos aqui lá da Bia Cravol. É o Baby... Eu vou confirmar, eu coloco aqui na tela pra vocês. Eu não tenho certeza se é o M ou se é o G. Eu acho que é o M, tá bom? Eu coloco aqui na telinha. A gente vai usar o marronzinho, porque é o menininho que eu tô fazendo. Tem o olhinho castanho. Esses olhinhos da Bia são ótimos. Eles parecem bem reais. Ó. Vê se eles estão na mesma direção. E aí eu vou dar aquela profundidade com o pincelzinho modelador. Eu gosto de dar essa levantadinha aqui, olha. Que dá uma aparência de que ele tá com um arzinho de sorriso mesmo. Que quando a gente sorri, a bochecha invade um pouquinho o lado do olho, né? Vou remarcar aqui essa região pra deixar a bochechinha dele bem definidinha. Tá bom? E eu vou vir aqui com essa mesma estequinha rolicinha que eu tava usando. E vou dar só uma contornadinha aqui no olho. Pra dar um altinho aqui, um inchaçozinho aqui no olhinho. Que a maioria dos bebezinhos tem esse inchaçozinho. Ó, assim, ó. Aqui mais gordinho. Tá vendo? Só venho jogando a massa um pouquinho pra baixo. Se marcou, eu venho aqui, ó. E ajeito com o pincelzinho modelador. Tá? E eu gosto de dar uma achatada aqui nessa parte do nariz. Porque é um bebezinho. Então, os narizinhos são menorzinhos. Não tem aquele ossinho muito protuberante, né? Ó. Faço só assim mesmo. E aqui assim, ó. Que é onde é o gordinho do olhinho mesmo. Depois, essas marcações vão dar uma sumida. Tá bom? Não tem problema. E a gente sempre ajeitando a boquinha. Pra boquinha ficar bem perfeitinha. Depois a gente vai vir aqui só colocar mais um queixinho. Tá? Pra ele ficar mais bonitinho. Vamos colocar a orelhinha de uma vez. Eu vou pegar aqui, ó. Da mesma massinha da cabeça. Vou fazer duas coxinhas. Não tem como pesar. Porque elas são muito, muito pequenininhas. Vê? Tá do mesmo tamanho, mais ou menos. Bom. Eu vou fazer assim, ó. Igual eu fiz naquela bonequinha da Arlequina. Eu dou uma furadinha em cima. Furo aqui. Dou uma chegadinha pra cima. Tá bom? Fica com um aspecto mais bonitinho. Furo aqui em cima. Furo no meio. E dou uma chegadinha pra cima. O nosso rostinho, por enquanto, tá assim. Tá bom? Depois eu vou só pôr um queixinho aqui. Porque ele tá muito reto. Tá vendo? Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais chegadinho aqui. E se sumir um pouquinho das marcações, a gente faz uns enxertozinhos pra ficar mais bonito. Vamos aguardar a secagem um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, a gente vai com o corpinho dele. Tá? Vamos lá. Enquanto isso, enquanto a cabeça dá uma secadinha, a gente faz o corpinho. Eu vou usar 18 gramas de massinha branca. Eu já falei pra vocês, pra atingir a minha massa de branca, eu uso esse aqui, ó. A xadrez branco. Tem loja de material de construção. E pra deixar bem, bem branquinha, eu uso esse aqui, ó. Corante, o branco clareador líquido da Saramanil. Só umas gotinhas, já deixa assim, bem, bem, bem branquinho. Tá bom? Opa! A gente vai fazer uma bolinha sem rachadura. Tá? E aí, eu vou vir e fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Deixando aqui gordinho, que é como se fosse o bumbumzinho. E aqui mais retinho. Aí, essa parte aqui, eu dou uma achatadinha aqui. Tá? Dessa forma. Eu vou colocar aqui na minha base e vou dar uma apertadinha. Ó. Desse jeito. O meu menininho vai ter uma blusinha branca. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Se a blusinha de vocês for colorida, aqui vocês usam outro tom. O tom que for a corzinha da blusa. Tá bom? Que a gente vai pôr agora uma partezinha aqui embaixo. Que vai ser como se fosse a parte da calça. Tá? Eu vou usar branco mesmo, porque a calça é branca. Deixa eu ver quanto que eu vou usar aqui. Vou usar 5 gramas. Da mesma massa branca. Tá? Desfocou. Eu vou vir aqui, ó. Apertando a massa assim. Tá bom? Ó. Pra ficar nesse formatinho assim. Eu vou vir aqui e vou colocar como se fosse a calça dele. Tá? Assim. E eu venho ajeitando ele aqui. Eu poderia simplesmente só marcar com a esteca. Mas eu queria que desse esse volume extra aqui. Tá bom? Aí vamos fazer as pernas. Também é branca, porque a calça é branca. Vai ser branca cheia de bolinhas. Então, a base dela é toda branca. Eu tô usando 16 gramas de massa pra cada massa. Porque é uma roupa de palhaço. E a calça é bem aberta. Não é aquelas calças mais fechadinhas, né? Faz uma bolinha. Um rolinho assim, gordinho. Só que mais gordinho ainda nessa ponta. Que calça de palhaço geralmente é mais abertona aqui embaixo. Né? A mesma coisa com a outra pra gente ver o tamanho. Pro tamanho ficar o mesmo. Ó, assim. Aí as partes de baixo que eu vou usar a estequinha gravata. E vou fazer assim, ó. Várias marcações. Que é como se fosse aquela calça bem fofona embaixo. Vou dar uma apertada com o dedo assim. Tá? Vou dar uma afinada aqui um pouco. Que eu tô achando que ela tá muito gorda. Senão depois quando eu colocar o sapato, o sapato vai sumir aqui. Aí eu vou vir aqui e vou encaixar ela aqui. Tá bom? Eu vou só empurrar aqui. Ó. E como essa é a calça, eu vou emendar aqui, eu vou alisar pra tirar a marcação nessa parte com essa. Que é pra fazer como se fosse interiça. Tá bom? Vou só alisar aqui e vou agilizar essa parte. Eu vou fazer como se fosse interiça. Eu alisei. E eu vou passar uma aguinha. Tá bom? Daqui a pouco eu passo. Deixa eu fazer aqui o sapatinho primeiro. Pra já agilizar essa parte. Tá bom? Aí vamos fazer o sapatinho? 8 gramas de massa. Eu tô usando um azul aqui bem forte. Um azul royal. Tá? Eu vou fazer uma bolinha. 8 gramas pra cada sapato. Tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Aqui porque eu quero que essa ponta aqui fica bolotudinha. Tá bom? Vou achatar aqui. Opa. Vou deixar retinho aqui essa partezinha de baixo. Deixa eu fazer só uma coisa. Tá legal. Aí eu vou vir aqui, ó. Com a estequinha gravada. E vou fazer a marcação do solado. Vem aqui embaixo e faço assim, tá? Tem um sapatinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Tchau, 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 tchau Aqui tem uma rachadinha, eu vou tirar, vou passar a colinha aqui e já vou colar o sapato. Tô usando a embalagem lá da lojinha da Bia Travou de cola, mas a minha cola é Tech Bond, tá? Coloco o sapatinho aqui e dou uma apertadinha. Aí agora, gente, eu vou esperar dar uma secadinha, ó. Tá aqui a cabecinha e o corpinho. Vou esperar secar um pouquinho. Vou alisar aqui com água pra tirar toda a emenda. Depois a gente vai vir fazendo as bolas aqui da calça, volta os bracinhos, a alcinha, tá bom? Vamos deixar secar um pouquinho, já já a gente volta. Pessoal, já deu uma secadinha, tá? A gente vai fazer os bracinhos. Tô usando 5,5 gramas de massa pra cada braço. Bolinha, rolinho. A medida que eu uso é sempre assim, ó. Daqui até encostar aqui embaixo, tá bom? Aqui eu ainda vou tirar o bracinho, aí dá aquela esticadinha. Vou tirar o bracinho, não. Vou tirar a mãozinha. Ó, tá? Vamos tirar a mão, fazendo assim, ó, com o cunho. A outra também. Ó, tá? Vou achatar a mãozinha. E a outra mãozinha. Aí agora, eu vou usar a tesourinha. Eu vou tirar aqui o dedão. Aliso. Tá? Eu vou ajudar essa empurradinha pra dentro. E segurar assim, ó. Ó, dá um formatinho bonitinho. Vou pegar a esteca gravatinha. Vou fazer a marcação aqui na mão, que é essa marcação. Vou dividir aqui, ó. Metade. Metade da metade. Metade da metade. Tá? Aí a gente só tira aqui as pontas. Dá uma arredondada básica. Tá bom? Dá movimento na mãozinha como você quiser. Tá? Aí faz a mesma coisa com a outra mãozinha. Porém, põe no dedão pro lado ao contrário. Eu vou tirar aqui, ó, o meizinho do braço. Assim. E do outro lado também. Tá? Esse bracinho aqui vai tá dobradinho. Ali eu vou reservar o bracinho aqui um pouquinho, enquanto a gente vai fazendo as bolas aqui. Tá bom? Pras bolas eu vou fazer um monte de bolinha amarela, vermelha e azul, ó. Faço a bolinha e achato. Tá? E aí eu já posso ir colocando aqui aonde eu achar que fica legal. Tá grudando no meu dedo, gente. Cola, como sempre, né? Ó. Pode fazer bolas maiores, bolas menores. E já pode ir colocando. Lembrando, aqui onde eu coloco que tem marcação, eu marco de novo. Que é pra simular o tecido, né? Lembrando que você vai colocar bola vermelha e azul também. Então, você tem que deixar espaço pra elas. Deixar as bolas de cores iguais, bem espaçadas. Deixar as bolas de cores. Acho que tá legal, gente. Agora a gente vai fazer um detalhezinho antes de colocar o braço. A gente vai fazer uma tirinha. Vou fazer com a mão mesmo, que eu preciso que fique fina. Vou afinar ela todinha. Não tem problema ela ter ficado desregulada. E aí eu vou franzindo. Eu vou franzir ela todinha, ó. Assim. Que ela vai fazer o acabamento ali no coizinho. Eu vou cortar aqui embaixo. Vou deixar mais retinho. Vou passar um pouquinho de cola. Cola branca mesmo. Aqui, ó. E aí eu vou vim colocando ele aqui, ó. É como se fosse o franzido da calça, tá bom? Fica sobrando pra cima um pouquinho. Só que ele tem que tá bem rentezinho aqui embaixo, olha. Ele não pode sobrar. Eu vou só ajeitando ele aqui, ó. Tá? Que ele é o acabamento da calça. Bom, fica assim. Ó. Aí eu vou abrir uma massinha aqui branca. Pra eu passar nos bracinhos aqui, ó. Que vai ser a manguinha. Eu vou abrir ela bem fininha. E eu vou cortar retinho aqui. E aí eu vou cortar retinho aqui. Vou ver o lado que tá melhor. E vou passar aqui em volta, ó. Deixando a emenda pra dentro. Se quiser mais soltinho, ó. Faz assim. Que aí ele fica mais soltinho. Só cuidado pra não apertar. Na hora de juntar aqui, ó. Tá bom? E eu tenho que deixar sobrar um excesso aqui. Que eu vou jogar pra dentro. Vou cortar o excesso aqui, ó. E eu ajeito ele aqui. Mesma coisa com o outro bracinho. Tá bom? E aí eu vou passar uma colinha e colocar ele ali no corpinho. Opa. Opa. Fola branca mesmo. E aí eu já vou correr aqui, ó. Dê uma apertadinha pra não ficar muito abertão. Aí vamos fazer o suspensóriozinho Vou abrir a massinha branca aqui de novo Pegar duas tirinhas Aqui eu já consigo tirar as duas tiras Só cortar aqui, ó O tamanho mais ou menos Mas antes de cortar as tiras Eu vou fazer as mesmas bolas aqui Que eu fiz aqui, tá bom? Pra poder ficar igualzinho Tá? Eu fiz isso Eu vou passar O rolo de leve aqui Só pra massa entrar aqui Uma na outra Tá? E aí eu vou tirar as duas tirinhas aqui Vou cortar retinho de um lado Reto do outro E aí eu tiro a rebarba aqui também Tá bom? Ó Eu vou vir e vou colocar ele aqui Passar um pouquinho de cola Pode deixar assim frouxinho, tá? Pode passar por cima Do ombrinho também Ó Cortar aqui retinho E vou colocar do outro lado Ó Fica assim, tá bom? Vocês podem deixar mais rentezinho Ou mais abertinho, tá? Aí agora eu vou fazer um pescocinho Porque eu não fiz pescoço na cabeça A mesma massinha pele Eu vou pegar um pedacinho Não tem como eu medir, gente É bem pouquinho Ó Fazer um rolinho Achato Achato assim Ó E eu vou abrir essa base aqui embaixo Ó Bom? Passar a colinha que tá aqui na minha mão mesmo E já posiciono ele aqui Se ficar grande depois Eu só vou tirando Eu corto com a tesoura Eu só vou é ajeitar ele aqui, ó Bom pra ele não parecer que foi colocado Do lado Do outro Tá bom? Ó Vou deixar assim Ele tem uma gravatinha aqui Que vai dar acabamento Mas eu não vou colocar ela ainda Tá? Enquanto a gente aguarda a secagem um pouco Vamos fazer uns enxertinhos Que precisa aqui no rosto Tá? Vou pegar a mesma massa pele Que eu usei Olha como escurece, gente Vou colocar um queixinho nele Mas eu vou fazer assim, ó Um rolinho, tá? E eu vou colocar aqui embaixo, ó Assim Eu gosto muito de trabalhar com enxerto Ó Aqui a gente vai tirar Porque eu acho que ele dá um acabamento legal pra peça Depende, né? Da massa que você tá usando E de um bom Ou de um enxerto bem feito Pra não ficar parecendo emenda Mas eu acho que ele deixa a peça com outra cara Pra ele dar um acabamento mesmo Ó Eu vou deixar ele assim Aí eu vou dar uma empurradinha pra trás Tem só que tomar cuidado pro dedo tá limpinho, né? Ó Vou empurrar isso aqui pra trás Assim, ó Tá? E aqui também Ó Isso aqui eu chego pra frente um pouco Ó A estequinha aqui, ó Ruricinha Eu aperto ela Tá? Ó E vou arredondando Vou apertadinho aqui na frente Se tiver excesso Eu vou jogando pra baixo Pra trás Eu vou diminuir aqui um pouco, ó Assim Com o meu dedo, tá vendo? Não tá focando, né? Tá focando Ó Tá bom? Já dá o formatinho Eu vou jogar pra trás aqui Vou alisar Não sei se eu coloco uma bochechinha Ou se eu deixo ele assim mesmo Vou dar uma apertadinha aqui, ó Pra dar o arzinho de sorriso Mais uma vez Tá? Eu acho que eu não vou colocar a bochecha, não Se não acaba ficando demais, né? Se não fica bochechudo Olha, que bonitinho Só Só colocando o queixinho Tá vendo? Eu vou passar uma aguinha aqui Vou alisar com o dedo bastante Vou deixar secar E depois a gente vem montar Porque agora só o que falta aqui, ó É colocar cabelo E a gravatinha Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta Vamos terminar, né gente? Ó Já deu uma secadinha Deixei de um dia pro outro Tá? Aqui também, ó Durinho Durinho Mas não Totalmente Eu vou pegar o aramezinho galvanizado Vou colocar aqui na cabeça Aí nesse momento Vocês escolhem A posição que vocês querem Se quer retinho Se quer a carinha mais assim Deitadinha Mais dengozinho A forma que vocês quiserem Tá bom? E aí a gente já vai colar aqui Deixa eu ver A altura do pescoço Se tá legal Eu acho que eu vou diminuir ela Só um pouquinho Porque é um bebezinho, né gente? Aí não fica muito legal Quando o pescoço é muito grande Diminuir aqui só um pouquinho Vou passar uma cola Cola branca A linha entupiu Opa Colinha branca E a gente vai colar aqui na cabeça Ó Tá vendo? Por isso tem que cortar o pescoço Senão ele fica muito, muito grande Ó Eu acho que assim tá legal Tá até Um pouco grandinho Eu vou dar aquela abertinha aqui Pra ele entrar bem legal Ó Com essa estequinha Grossinha Acho que é esteca lápis Que chama Não tenho certeza Ó Eu gosto que ele dá uma certa Entradinha aqui E aí a gente tem que Vou organizar aqui Pra ficar certinho Vou pegar Um pedacinho da massa Mesma massa Que a gente tava usando E vou fazer ali Uma emenda do pescoço Com a cabeça É um topo de bolo Então ele tem que ficar Bem bonitinho Bem perfeitinho Tá bom? Com todas as emendas feitas 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 Agora eu vou pegar aqui um cotonetezinho com água e vou alisar aqui, tá bom? Pra tirar as imperfeições, eu já volto. Ó, só passei um algodãozinho umedecido ali, tá bom? Vamos fazer a pinturinha dele, eu vou usar essa tinta aqui, ó, tinta PVA marrom, não tá focando, mas é marrom, tá? Pincelzinho fino, e eu vou só fazer aqui, ó, eu gosto de usar marrom quando é bebê, porque fica mais delicado, tá? Vou passar aqui em volta, ó, fazendo só um contorninho nos olhos, bom? Ó, só pra dar um acabamento. E aí a gente faz uma sobrancelha. Fininha e fraquinha, tá bom? Ó, tá? O cabelinho eu tô usando a massa marrom, é a massa natural, e eu tingi com essa mesma tinta marrom, tá bom? Vou pegar um tantinho aqui, deixa eu medir, pesar mais ou menos quanto, 14 gramas. Bom, eu venho ajeitando aqui na cabecinha dele, na frente e atrás. A gente sempre faz esse aqui, que é tipo uma costeletazinha, né? Todo mundo tem isso, mesmo quando vai se fazer menino ou menina. E eu vou jogar o cabelinho dele assim. Agora eu vou vir marcando tudo com a estequinha gravada, tá bom? Assim, eu vou só colocar uns fiapinhos de cabelinho. Com essa mesma massa, faço assim, ó, uns compridinhos fininhos, dobro no meio. A gravação parou, mas eu acho que não atrapalhou nada, não. Eu só fiz os fiapinhos mesmo, eu parei de fazer quando parou a gravação. Olha, a gente vai só colocando aqui agora. É melhor colocar primeiro os que vem embaixo, que ele fica mais bonitinho. São uns fiapinhos mesmo, só pra dar acabamento, tá? Tem que a massa ainda tem que tá molinha, que aí a gente vem unindo aqui, ó. Parece que saiu do cabelinho mesmo. Tá? A gente remarca. Só passar uma aguinha aqui, porque aí ele fica direitinho, tá? Vamos aproveitar e fazer a pintura. Eu vou usar o giz pastel mesmo. Nesse caso aqui, eu poderia usar o... Aquela linha blush da Saramanil. Mas tem que ser com a massa úmida. E a minha já deu uma secada, né? Então eu vou usar o giz pastel mesmo. Vou usar esse aqui mais escuro, que ele pega mais depressa. Ó, vou passar na bochechinha dele. Gosto de passar na festinha. Tá? Ó, que bonitinho. Dá um arzinho de saúde. Tem gente que não passa blush em menino. Mas menino também tem o rostinho rosado, tá? Vamos só fazer a gravatinha aqui. Eu ia fazer azul, mas a cliente pediu vermelha. Eu tô usando 2 gramas de massa vermelha. Vou fazer uma bolinha. Ó. Aí eu vou vir com uma esteca, que tem essa ponta mais afinada. E vou fazer assim, ó. Vou marcar aqui no meio, quase partindo. Mas não parto. Assim. Tá bom? Com a esteca gravata ou a esteca de faca. Eu vou fazer duas marcações aqui. Como se fosse um nozinho. Ó. Tá? E a dele... Se fosse a da minha, eu só ia dar uma marcadinha aqui. Mas a dele é tipo gravatinha borboleta. Então, eu vou deixar essa base aqui mais reta. Sem achatinha borboleta. Sem achatar muito. Ó. Continua gordinho. E na outra também. Olha que gracinha. Opa! Perdi. Aqui. Aqui. Tá? Ó. E aí eu faço duas marcaçõezinhas aqui. Aqui. Tá? Vou passar uma colinha. Opa! Foi demais. Não precisa de tanta cola, tá? Ó. E a gravatinha já dá o acabamento aqui no pescoço. Bom. Olha que fofura de topo de palhacinho, gente. Aí eu gosto de dar aquele brilho no olho. Eu uso a lantejoula. Ah, antes disso... Com o contonetezinho, vou passar esse rosinha aqui mais clarinho na boquinha dele. Porque a boquinha é rosadinha. Tá? A boca tem que ter uma corzinha. Ó. Aí eu vou pegar a colinha lantejoula. Vou passar aqui dentro dos olhinhos. É bom até pra selar os olhos. O olhinho adesivo que a gente usou aqui. Tá? E aí eu vou passar aqui na boquinha também. Porque a boquinha de neném tá sempre... Umidazinha, né? Vou passar até aqui dentro, ó. Estão sempre meio babando. Ó. Assim. E eu vou esperar secar. De início, eu vou deixar deitado assim numa espuma. Pra cola de lantejoula não descer. Tá bom? Senão ela fica muito acumulada embaixo. Vou ajudar uma batidinha assim, ó. Pra ela espalhar direitinho nos olhos. Vou deixar assim, secar um pouquinho. E aí depois eu deixo secar ela em pézinho assim mesmo. Tá bom? Eu vou deixar dar uma secadinha na cola. E já já eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. Então, pessoal. Voltei aqui, ó. Já secou. Olha o brilho que fica. Que coisa mais linda. Tá vendo? Com a colinha lantejoula. Tá? Eu vou dar só um acabamento aqui no cabelinho dele. Eu vou usar desse giz pastel aqui, ó. Que é a outra, a caixinha amarela. Esse mesmo pincel que eu usei. Eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó. E eu vou passar aqui em cima na cabecinha dele. Só pra dar uma escurecidinha. Tá? Eu vou fazer de outra forma. Vou pegar aqui, ó. Ó. Eu vou raspar só um pouquinho aqui, ó. Que ele pega a corzinha mais depressa. Tá? Agora eu vou pegar o outro. Desse daqui. Esse marrom aqui mais escurão. O meu tá todo quebrado. Parece preto, mas não é preto não, tá? É marrom mesmo. Vou raspar um pouquinho também. O mesmo pincelzinho. E eu vou pôr mais aqui, ó. Em cima da cabecinha. Tá? Só pra... Uma nuância. Aqui ficou um pouquinho manchadinho. Mas eu vou arrumar. Aonde ficou aqui, ó. O pózinho caiu. A gente assopra. E tira tudinho. Tá bom? Ficou assim o nosso topinho. Espero que vocês tenham gostado. Põe uma velinha do lado. Com aqueles cortadorzinhos de vela da Blue Star. Se você quiser fazer uma versão pra lembrancinha. Você vai usar uma bolinha de 25 milímetros. 12 gramas de massa. Corpinho 8 gramas. 5 gramas. 5 gramas pra cada perninha. Porque ela é grossinha. Se fosse só a perninha sem a calça, seriam umas 3 gramas. Tá? 1 grama e meio pra cada sapato. E 1 grama e meio pra cada bracinho. Aí vocês conseguem fazer a versão pra lembrancinha. Faz aquele rostinho mais simples. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que curtam. E compartilhem aí pra me ajudar. Muito obrigada, gente, por assistirem até aqui. Um beijão. Tchau!